A gente estava um pouquinho acima da rotação e a gente pensava a acalmar um pouco, jogar com mais simplicidade. As meninas novas, então a gente sabia que elas tinham muito muita energia, muito, muito afim de ganhar. E acabou que essa energia veio mais para o nosso lado. Mas depois a gente conseguiu vergonhar, a areia muito fogo, o sol está bastante quente, mas é tudo certo. Obrigado.